Olá os amigos que acessam o canal que é o Adivondói ali nesse informativo quarto privado da Plaza Premium Londres no Galeão, Gabriel Dias a Plaza Premium Londres oferece uma sala VIP na área pública de estacionamento no aeroporto do Galeão do Rio de Janeiro além da sala a três quartos de hotel que hoje pode ser reservado pela quantidade de horas desejada e é a opção mais prática por estar dentro do aeroporto e ter a opção de alimentação bebidas da sala VIP olha que legal, nenhum cartão de crédito oferece convênio, ou seja, você precisa pagar pelo quarto o valor só três horas, duzentos reais, seis horas, trezentos reais, doze horas, quatrocentos reais a reserva de quarto não é oferecida acesso pela sala VIP, pelo cartão, não é que sem pagar, tem que pagar caso você não tenha um cartão de crédito conveniado e queira usar o espaço e oferece alimentos e bebidas o custo é setenta e cinco reais por pessoa a pessoa chega muito cansado, vai viajar, chegou na viagem e não consegue ir para aquela muito cansada, tem um quarto como ter acesso à sala VIP? comprar um passe de acesso, ser associado Visa e Port Company, acesso gratuito ou pago, dependendo do seu cartão ter o cartão de crédito da América Express Platinum Card, acesso apenas para cartões emitidos em outros países cartões emitidos no Brasil não são elegíveis ter o cartão de crédito da América Express Centauri Card gratuito, mas sem convidados o Priort Pass e o Long Key não são elegíveis ao acesso, bem interessante né é isso aí gente, tá aqui ó, o quartozinho, eu tenho parceria com o PagSeguro, quem quiser você pode pagar esses valores, se você não tiver o cartão que dá esse acesso eu tenho parceria com o PagSeguro, quem quiser alguma máquina é só acessar os links que eu deixo no canal executar sua compra, se feliz, moderninha, Smart 2, com câmera na frente, câmera atrás flash light, sistema operacional, Android 4G, ela tá 12 de 24,90 e peço a vocês que compram a máquina, muito obrigado, continue comprando para ajudar o canal e ela vai ser um grande instrumento para o seu comércio eu também deixo o link do Mercado Pago com o PagSeguro, com câmera na frente, câmera atrás flash light, sistema operacional Android 4G, nesse link você pode comprar qualquer máquina do Mercado Pago no mesmo link, a Mercado Pago Smart, ela tá 12, não, ela tá 264, é 269, você divide em 12 vezes se quiser sem juros, e o frete é gratos, e todas as máquinas tá no mesmo link, tá, é só clicar quando eu entrar no site você vai ver o adit de cor, aí lá você clica lá em cima no nome da máquina e abre o menuzinho para todas as máquinas, todas estão em promoção obrigado a todo mundo que saiu do canal, obrigado a todo mundo que se inscreve, veja os comerciais para ajudar o canal não pula o comercial, assista o comercial que você ajuda o canal, comenta que você ajuda o canal e dá o likezinho, um grande abraço, embaixo do vídeo tem a palavra lembrando de se inscrever, se inscreve para ajudar o canal, um grande abraço